Fala aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu tô mostrando aí pra vocês Como usar um pendrive Como memória RAM aí pro seu computador Pra deixar ele mais rápido Tirar o lag dele aí E tudo mais Vamos lá, então né Primeiro vem aqui no iniciar Clica aqui em Computador Vem aqui em Meu computador Aqui vai ter seus dispositivos né O meu é Já conectei aí meu pendrive Lembrando que ele tem que ter no mínimo 4GB de memória pra dar Um desempenho Razoavelmente bom né Você pode conectar aí Um pendrive de Mais de 4GB mas ele não vai Não vai mudar muita coisa 4GB é o máximo Mas então é isso né Você clica no botão direito Nele aí, clica aqui em formatar Incapacidade Você deixa no máximo aí Sistema de arquivos Você coloca FAT32 Em tamanho da unidade Você coloca aqui 4096 Marca aqui a opção Formatação rápida E clica aqui em iniciar Apertação rápida Apertação rápida E aí vai aparecer aqui Pera, o meu não conseguiu formatar Vamos tá arrumando ele aqui Então clica aqui Deu um erro Agora você abre ele e vê se ele não tem mais nada Daí volta E clica no botão direito Nele de novo Vem aqui em propriedades Vem aqui em READBOST Vamos esperar aqui Coloca aqui nessa opção Dedicar esse dispositivo ao READBOST Daí vai entrar aqui o tanto de memória Você coloca aqui Como tá escrito né O Windows recomenda você Reservar 3GB e 31MB de memória Para melhor desempenho Você clica aqui em aplicar Vamos esperar Daí não vai aparecer nada Você só aperta OK E você vai ver aí Que seu pendrive A memória dele foi ocupada Pelo READBOST Mas então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da videoaula E até a próxima Valeu Fui Se inscreve aí no canal também